O presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o coordenador de futebol, Muricy Ramalho, fizeram uma reunião com o elenco antes do treino desta terça-feira. O último, antes da equipe enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão. A intenção da conversa era passar apoio aos jogadores e à comissão técnica, após duas derrotas e um empate no Brasileirão. Eles estiveram ao lado dos diretores Raí e Carlos Belmonte. Uma reunião semelhante já havia acontecido na semana passada, sem as presenças do presidente e de Belmonte. Os dois encontros foram realizados em um dos gramados do CT da Barra Funda. Sem ainda vencer em 2021, o São Paulo perdeu a vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro e se vê pressionado justamente pelo Inter, que agora está a um ponto do Tricolor. Para espantar essa má fase, o São Paulo deve ter o retorno de Luciano, após quatro partidas. O jogador se recupera de uma inflamação na perna esquerda e tem a chance de refazer a dupla de ataque com Brenner. A baixa fica por conta de Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Diego Costa e Léo brigam pela vaga. Hernanes está fora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti